O senhor acredita que o afastamento do promotor benigno é positivo? Corretíssimo, a procuradora-geral de justiça acertou em cheio, tem nosso apoio. Nós temos história positiva do Ministério Público. Examine a história desse cidadão, já que ele nos provocou, preciso ficar claro nisso. Examine a história dele. Doutor Eliardo, a polícia continua sem afirmar ser homicídio ou suicídio. O senhor tem a convicção de que houve um homicídio ali? E aí fica claro que não pretendo de nenhuma maneira, de nenhuma forma, ser a pessoa, e eu acredito que outra pessoa não vai entrar nisso também, para estar inflamando, alimentando, eventuais divergências entre o Ministério Público e a Polícia Civil. Estou há 23 anos, eu não entrei há 4 anos não, eu estou há 23 anos, insisto. Nunca, nunca, em tempo algum, em tempo algum, eu tive a menor dificuldade, quer seja do faxineiro ao secretário da Segurança Pública, nunca, pelo contrário, pois que sempre um apreço muito grande, tenho como provar isso em dezenas, porque são 232 sessões no júri, portanto posso falar, dezenas de julgamentos em que advogados de defesa, e não falam para ofender os advogados, longe disso, espera aí, mas é porque está no papel dele de atacar as provas produzidas em inquérito policial, e eu estou lá, estarei, estive, estarei, para estar defendendo com unhas e dentes o trabalho da Polícia Civil. Mas o senhor disse muito do cabelo. Então nós não vamos nunca alimentar, nem motivar, nem aceitar a tentativa infame, está compreendendo, de pessoas descomprometidas, que não sabem respeitar nem as suas próprias instituições, nem do presente, nem do passado, é bom que fique claro, nós sabemos respeitar a nossa, sabemos respeitar, sabemos respeitar a nossa e respeitamos a dos outros, até porque assim, eu creio dessa maneira, se eu não respeitar a minha própria casa, eu não vou respeitar a sua não. Pode observar, quem não sabe se dá respeito, não respeita a sua própria casa, não respeita a casa dos outros, faz as molecais na sua casa, vai fazer molecais na casa dos outros. Nós respeitamos a nossa casa e respeitamos a casa dos outros. Quando o senhor fala a nossa casa, o senhor se refere ao Ministério Público? Ah, não tenho a menor dúvida, instituição. Então se eu respeitar a minha casa, minha instituição, que eu pertenço, estou vinculado há 23 anos, e venho respeitando as demais, eu respeito. As demais implica dizer respeito as pessoas. Eu não ando por aí atacando as pessoas assim, graciosamente, não. Agora, não tenho temor e não tenho intimidação nenhuma, mas vai me impedir de fazer o trabalho que eu tenho que fazer, porque é o meu dever, é dever funcional. De tudo que o senhor disse ao longo desses dias todos, o senhor retira alguma coisa? De maneira nenhuma, porque eu falo pensando e penso enquanto fala. Eu não falo de forma destrembelhada, de forma assodada, de forma desequilibrada. Tem gente que pensa que eu sou agitado, que sou maluco, que quer difamar, falo tudo quanto é coisa. Mas eu preciso que você fique sabendo, você que está olhando para mim, e aí, ó, eu sei falar, eu falo pensando e penso enquanto falo. Presta atenção. Então o senhor está convicto, vou repetir aqui, falando baseado naquilo que o senhor já disse, de que tem gente grande, gente importante envolvida no crime de Fernanda. Eu só reafirmo assim, eu digo que tem gente grande no conceito criado, formado, e quanto a isso eu não discordo, formado pela sociedade. Nesse ponto que a sociedade é feita em classes, categorias, de acordo com cultura, com recursos financeiros, eu não sei, nesse ponto eu posso até admitir que seja chamado de maluco, porque assim, eu não olho para os nomes, para a camada social, para a origem das pessoas, dos acusados, dos criminosos. Eu olho para o Banco do Zé, eu não quero nem saber, eu quero ver se tem um sentado lá, que agora pode julgar até sem ele, se está presente. Então, primeiro é o seguinte, eu olho para as provas dos autos. Eu trabalho com as provas dos autos, tendo provas dos autos, ele pode ser da família que for, da origem que for, do dinheiro que tu pode, eu não estou precisando do seu dinheiro. Pode ser o que for. E não adianta mandar recado e nem tentar me intimidar, não, e eu não estou com bravata, não, porque eu sei muito bem quem gosta de bravata, não sou eu, não. Eu tenho história, eu mostro o meu trabalho lá no treinário do júri. Agora, quer ver, senta lá para ver. Que garantias a população do Piauí tem, doutor Eliado Cabral, de que verá os supostos assassinos, ou o suposto assassino de Fernanda, no Banco dos Réus? Eu não seria lúcido, seria contraditório agora mesmo, o que eu acabei de dizer, se eu viesse aqui para dar certeza, afirmar de que os assassinos da Fernanda vão sentar no Banco dos Réus. Mas eu posso dizer que eu tenho uma forte esperança, uma forte convicção, e não me curvarei, ainda que esse seja o último trabalho que eu venha a fazer pelo Ministério Público, por este povo, pela Justiça. Porque eu estou muito perto de me aposentar, tenho um projeto de vida. Não, eu sei aqui, presta atenção aqui, deixa eu te falar para você aqui, eu não vou usar o Instituto Ministério Público para ser político de coisa nenhuma, não. Você pode ficar sossegado, que eu não estou fazendo trabalho para aparecer com um negócio de bravata, com um negócio de bravata, para depois exercer carro público lá fora, não. Eu não vou jogar, eu não estou trabalhando com armas, não, e nem com bravata. Trabalho com um cajado, e o meu cajado eu não jogo fora, não, não jogo no chão, não. Olha, a participação dos telespectadores. Doutor Eliado, eu acho que a polícia vai encerrar o caso dizendo que Fernanda suicidou-se. Não tem problema nenhum, não se preocupe com isso, não se aborreça com isso, porque o mundo não vai se acabar nesses próximos dias, não acaba dia 25, o prazo é que vai acabar dia 25, mas o mundo continua, vai ter muita coisa para fazer aí e será feito. E muita água para rolar embaixo dessa ponte. Se rola por baixo, às vezes tem água que rola até por cima. É mesmo, Doutor Eliado. Olha, o Arnaldo disseu dois, o senhor está certo, o promotor benigno tem que ficar fora. Eu não quero polêmica com esse cidadão, não, porque esse sim tem uma boca de força terrível. Mas por mim, dependendo de mim, já está fora do Ministério Público, não é só dessa causa, não. O bacharel, um bacharel em direito, disse o senhor é homem de bem, quem me dera seguir a carreira brilhante que o senhor exerce no Piauí. Muito obrigado, esse apoio para mim é fundamental para que eu prossiga nessa causa. A Zenaide, continue com toda a sua coragem nesse caso, não deixe que os covardes mudem a verdade desse triste episódio, Doutor Eliado. E não deixarei mesmo. O povo do Piauí, eu espero que, antes que eles se decepcionem comigo, eu espero partir para onde eu sei que eu vou. 90% da sociedade, diz o Cláudio, está a favor do Doutor Eliado. E só a banda podre que está contra. Olha, esse negócio de coisa podre, eu até estava escrevendo um artigozinho lá, artigo não, artigo é para quem sabe escrever. Eu estava fazendo umas observações assim, que tem animal que come erva, é o herbívoro. E ele gosta de comer alguma coisinha verde, o outro come carne fresca, gosta de comer carne fresca. Tem uns que gostam de comer podre, e gostam. E, por exemplo, tem um animal que gosta de andar com a cabeça baixa, nunca levanta a cabeça para nada, é com a cara no chão. Gosta de fuçar e se deleita na lama, não é o nosso caso. Nosso negócio é voar alto. Nós somos, nós não somos nem comedor de capim, nem comedor de carne crua, nem comedor de barro. Nós somos águia, voamos alto e enxergamos alto. De lado alto, enxergamos longe. Olha, o Faris do Diceu diz, por que o Ministério Público não tem o mesmo empenho de descobrir o assassino do caminhoneiro Elvésio? E por que a imprensa não tem o mesmo interesse? Será que é porque o Elvésio era pobre? Com o que se refere à imprensa, a imprensa tem feito todo o seu papel, inclusive tratamos disso numa matéria recente que fizemos aqui. E eu aproveito para esclarecer que o caso do caminhoneiro Elvésio, até a instrução do processo já está na fase final, sabemos quem é o autor do crime, estamos simplesmente dependendo de que a polícia cumpra o mandato de prisão, que já foi expedido, e aqui não estou também me questionando a polícia, porque não é como se estivesse amarrado ali, vai só buscar. Eles têm recurso, ficam se locomovendo para lá, para cá, tem um notícia que está bem aí na cidade do Maranhão, a hora que der certo a polícia pega ele, está identificado o autor, sabemos quem é, o processo está tramitando regularmente, já a GLC do Banco do Real será julgado, e não tem nada que está levantando esse caso de avesso, nem para enxavalhar a polícia, nem o Ministério Público, nem tampouco a imprensa. Mais pessoas a favor, a população está torcendo e confiando no senhor. O Manuel, o Ribeiro de São João da Serra, pergunta de quem eram as ligações que ela recebeu antes de ser assassinada, o senhor tem essa informação? De quem a Fernanda recebeu ligações antes de ser assassinada? Essas questões das ligações, a perícia que tem condições de fazer a avaliação, estaremos recebendo, nos próximos dias, provavelmente, semana que vem, um perito que estará vindo de Brasília, o doutor Bilacinho já fez todos os contatos, ele estará vindo para fazer a interpretação, a leitura dessa coisa chamada perícia e laudos, porque o nosso negócio é pegar as provas lá no Tribunal do Júri, e nós não vamos nos deter muito nessa questão, quem ligou, quem recebeu, o ligação, quem não recebeu. Uma coisa que nós sabemos, matar a Fernanda e nós vamos matar os criminosos. Ok, aqui está, o povo biauiense acredita no senhor, siga em frente, a Ana Cláudia, da Pedra Mole, manda um abraço para todos do programa Kids, que é por isso que ela ama direito, e porque profissionais como o senhor honram a categoria. O senhor, antes de ser promotor, foi advogado, naturalmente. Foi advogado, foi advogado. Naturalmente. E a Naima diz assim, é lamentável um promotor insultar uma desordem social, usando uma linguagem popular, para atingir a consciência da classe mais humilde. Se ela disser que eu for o promotor que fez isso, posso até comentar alguma coisa, porque a minha ela não está se referindo. Olha, eu sei que só o senhor e o doutor Ubirassi, se fosse só o senhor e ele, já tinham sido revelados os nomes até agora. Eu não posso confirmar essa manifestação dela, não sei se é verdade ou não. O Bibiano disse, o senhor disse, no meu sítio tem pés de manga, e quando cai uma manga na altura de 10 metros, ela se esbagaça no chão. Então, há tristeza, pois essa moça não se suicidou. Ele se refere, naturalmente, à dinâmica da queda da Fernanda. Eu quero saber o que o vigia respondeu para o primeiro repórter, quando perguntou o que aconteceu. Não sei explicar isso. O vigia deve se referir ao senhor Domingos. Nós entrevistamos ontem aqui a advogada do senhor Domingos, e ela tem convicções também de suicídio. Eu quero saber se o senhor acompanhou. A advogada do vigia Domingos, doutor Eliardo. Pois é, bate na coerência do que eu acabei de dizer, eu não vou esbravejar, dizer que advogada é qualquer coisa, porque ela não concorda com a nossa tese. Eu respeito, não vamos lhe acatar, mas é um direito que a doutora tem de manifestar o seu pensamento acerca do que ocorreu ali, se foi suicídio, se foi acidente, esse homicídio. Está certo? Uma coisa, eu digo, a nossa convicção, baseada em fatos, não é suposição, não foi um sonho, não foi um delírio, não é um pesadelo, não é outra coisa, senão convicção diante das evidências de que se trata de um homicídio covarde, cruel, qualificado, doloso, e os criminosos estão desesperados, é bom que se diga desesperados, e eles serão futuramente punidos na forma da lei, isso aí não há menor dúvida, está certo? E quando houver prisão, não vai ser tipo assim, prisão de ventre não, vai ser prisão mesmo para acabar ficar preso. Está certo, doutor Eliado. Muito obrigado mais uma vez pela sua vinda, pela sua atenção ao Jornal do Piauí, muito obrigado pela atenção ao povo piauiense que nos acompanha ao vivo agora aqui no programa. Muito bem. Obrigado e boa tarde. Valeu, estou à disposição.